A polícia militar do estado do Paraná teve uma baixa importante nesse final de semana. Depois de um confronto com bandidos, o soldado Abraão, ali de Malé, infelizmente acabou perdendo a vida nessa situação, cumprindo o dever que lhe foi imputado. Nós tivemos, infelizmente, essa ocorrência no sábado da tarde, um apoio prestado à Polícia Federal, que havia furado um bloqueio, os marginais, e os policiais daquele município foram dar esse apoio. Infelizmente, um policial veio a óbito e outro também foi ferido na ocorrência. Por parte disso, no domingo, pela parte da manhã, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Tortato, determinou a toda a corporação que suspendesse as atividades em comemoração ao aniversário dos 161 anos da Polícia Militar, porque não haveria clima para a Polícia Militar e festejar o seu aniversário, os seus feitos, haja vista que nós perdemos mais um companheiro, um companheiro com 17 anos de serviço, que tinha um trabalho social que realizava naquele município também, além da atividade como policial militar, e a família da Polícia Militar está enlutada por esse fato ocorrido naquele município. Está certo, parabéns, comandante aqui do Porto Batalhão. Infelizmente, esse trabalhador, defendendo, no caso, o patrimônio, defendendo a honra dos paranaenses, no caso, acabou tombando morto e nada mais justo do que fazer homenagens e também lembrar com carinho, no caso, da memória do Abraão, soldado bastante prestativo ali em Malé, com programas sociais, todo um trabalho. Deixa para trás o trabalho e também a família, infelizmente, devido a situação de confronto com bandidos, com pessoas nocivas à sociedade. Mas vale lembrar, põe a foto dele aí, essa imagem de um profissional, de uma pessoa que colocava a farda e defendia, de fato, as pessoas do Paraná e fazia questão de ser honrado com a farda a qual ele vestia. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia. Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia. Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.